É verdade, é uma Copa brilhante mesmo que tá fazendo o Thiago Silva, o Miranda também, obrigado Tino Marcos, muito obrigado Casa Grande, bom trabalho pra vocês aí, vão se preparando, preparando a ansiedade, afinal de contas faltam menos de 26 horas pra bola rolar, pouco mais de um dia, quero ver o Neymar arrebentando hein, Globo Esporte terminando, continua aqui porque daqui a pouquinho dá tempo de tomar um golinho de um cafezinho, vou estar com a Sandra Neyberg no jornal hoje, daqui a pouco tá, vai Neymar, pra cima dele, valeu gente. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho